Você tá cansado de tocar Ré, Sol e Lá? Hoje eu vou te passar jeitos melhores e mais legais de você estar tocando nessa mesma cadência de Ré, Tônica, Quarto Grau, Sol, Quinto Grau, Lá, Ré, Sol e Lá A gente vai aprender um jeito mais legal e mais top, vamos dizer assim, mais harmonioso, mais impressionante pra você conseguir fazer e impressionar as pessoas É um jeito simples, vai ter simples, um jeito intermediário e um jeito mais avançado Então eu vou te passar esses três jeitos aí pra você estar aprendendo a tocar esse Ré, esse Sol e esse Lá de uma forma diferente Então vem comigo, fica ligado, aqui é Jonathan Guitar, já se inscreve no canal, já deixa o like Quer saber como são minhas aulas? Tem um link na descrição e no comentário fixado Corre lá, me chama, depois desse vídeo você clica no link no comentário fixado na descrição É o link do meu WhatsApp, eu vou estar te explicando tudo sobre harmonia, sobre improvisação Eu criei um método que é como tocar de ouvido em menos de 30 dias Então se você tiver dificuldade também em tocar de ouvido, me chama que você nunca mais vai precisar de cifra Em 30 dias você vai conseguir Então vamos pro vídeo Já se inscreve, deixa o like aí e deixa um comentário se você está curtindo essas videoaulas aqui, vamos lá Eu vou falar sobre esse Ré, o Sol e o Lá Eu estou no campo harmônico de Ré, o que é campo harmônico? É um conjunto de acordes pra você tocar as músicas Vamos lá, a gente está em Ré aqui Ré, ó Simples seria assim, ó Ré Vou tocar com o dedo mesmo hoje Sol E Lá Simples seria assim Vamos ao primeiro jeito O primeiro jeito vai ser esse aqui, ó Primeiro jeito vai ser esse A gente já vai começar com o acorde de Ré com sétima maior Como é esse acorde? Você vai botar a pestaninha aqui na quinta casa Vai botar o dedo 2 na corda 3, casa 6 E o dedo 4, na notinha lá aqui, ó Na casa 7, casa 4 E o dedo 3 vai tocar a notinha Fá sustenida aqui embaixo, ó Na segunda corda, casa 7 Esse é o Ré 7+, A gente vai fazer Espera, faz Depois a gente vai usar o acorde Sol sustenido, meio diminuto, ó Você separa um vídeo aí Pra você estar aprendendo esse acorde, ó Você pega aqui o dedo 1 aqui, ó Aqui embaixo Bota os dois dedos aqui E o dedo 3 aqui em cima, tá vendo? Não vou passar nota por nota Eu separo o vídeo aí, ó E salva esse vídeo e eu assisti depois Vamos lá Aí vai ficar Vou fazer um Sol assim, ó Sol com nona E com a sétima Mais bonito, tá vendo? Não tem um Sol normal? Você vai pegar esse dedo aqui, ó Fazer uma pestaninha Nas três primeiras cordas E fazer o Sol Aí fica assim, ó Você não toca a corda Lá Nem a corda Ré Aí fica Tá vendo aí? Fica bem legal, né? E como é o dedilhado que eu sempre gosto de fazer Eu toco o grave E puxo as três cordas com esses três dedos Eu toco o grave com baixo E puxo, ó Por exemplo, ó Tá vendo? Eu vou chegar mais pra perto pra vocês verem aí, ó Vamos lá Ó Ó Sempre puxando, ó Puxando, ó Você toca o grave e puxa E depois o Lá O Lá a gente vai botar três dedinhos aqui, ó Lá Dó, Sininho, Ré E tocar a corda solta Ó Pronto Primeira parte Bem simples Esse é o simples Vamos lá Vamos agora pra um mais intermediário Vai ficar assim, ó Fazer novamente Vamos lá A gente vai começar com esse Ré aqui, ó Ré bonito, ó Com cordas soltas, ó A gente vai tocar Corda Corda três Sol E vai tocar esses dois dedinhos aqui, ó Na sétima casa A gente vai fazer isso aqui, ó Intervalo de terço De Mi Sol E depois Fá sustenido Lá Ó Ó Ó Ó Fica Faz esse Faz esse Faz esse Volta pro Ré Aí toca Dó sustenido E Mi E volta Aí fica Ó A gente faz esse Sol Só isso aqui, ó Só isso aqui, ó É como se tivesse um Ré A gente tira o Ré O Fá sustenido E bota o Sol Tá vendo? Aí fica Aí a gente vai fazer esse acorde aqui Maravilhoso Substituindo o Lá Que é um Lá Com baixo na terça Lá com sétima e nona Com baixo na terça Tá vendo? Muito lindo Tá vendo aí? Eu tô olhando toda hora pra tela Porque aqui eu vejo a imagem Que vocês estão vendo, entendeu? Por isso que eu olho pra lá Fica muito legal Vamos lá Vamos lá Vá praticando aí E vamos que vamos Ó E termina com Ré 7+, Aí fica assim, ó Perdão E aí termina Tô muito acostumado a tocar com os dedos Tem que treinar mais Vamos lá Com essa mão direita Por isso que tem hora Que tá engasgando aqui Mas Vocês pegaram aí Não lento, ó Eu gosto sempre de tá marcando aqui o tempo, ó Fazendo isso aqui, ó Ré 7+, Vamos lá Vamos agora pro Mais avançado agora A gente fez o simples Fez o simples Fez esse aqui agora O intermediário Agora vamos pro avançado Vai ser assim, ó Fazer de novo Perdão Fazer lento, ó Fazer lento, ó Vamos aprender Eu engasguei um pouco aqui, gente Porque eu fico meio nervoso Quando ligue essa câmera aí Já gravo todos os dias E ainda fico nervoso Vamos lá Que eu pratiquei Pratiquei antes E tava dando bem certo Essa é É Uma introdução Que o Matheus Assato faz Em uma das músicas deles E ele faz isso, ó Ó É muito lindo, ó Só esse final Que eu mudei Que ele faz isso aqui, ó Só que eu vou fazer Esse daqui, ó Mais simples Pra vocês Vamos lá No Ré A gente vai fazer Ré E vai fazer Harmônicos Harmônicos naturais Como são esses harmônicos naturais Aqui na sétima casa Você vai encostar o dedo de leve A gente vai tocar Só o Ré E vai fazer aqui na sétima casa Corda 4 3 Corda 2, ó E toca A Mizinha cá embaixo Na décima segunda casa Toca a primeira corda Aí fica Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá, ó Bem legal Lento Depois que a gente fizer Essa primeira parte A gente já chega aqui Na penta De Si menor E fazer Vai tocar Mi Fá Mi Ré Si E vai tocar O sócio de meio diminuto, ó Aí faz duas vezes Aquela mesma batida Toca o grave E puxa Aí fica Perdão Aí agora A gente vai fazer isso aqui, ó Perdão Ó Sempre quando você For estudar algum riff Algum Riff Ou algum arranjo Você pratica por partes Pega a primeira parte Fica treinando Entendeu? Pra depois você fazer rápido Vamos lá A segunda parte Faz o Só Diminuto Aqui Sustenido Depois faz Toca o Misão solto E você vai tocar A cordinha Quatro E a corda dois Junto, ó Esse intervalo aqui, ó Fá sustenido E Ré E vai fazer Tá vendo? Ó Vai fazer Depois vai fazer Sol Sol E Mi Depois Lá E Fá sustenido Só que na volta Quando fazer A gente vai fazer Esse aqui Esse ligadozinho aqui, ó Vai ir pra frente E voltar, ó Ó Aí fica Só isso Você pode fazer Assim Ou Mais rápido Depois Lá Ó Depois a gente vai fazer Esse Lá maior Que eu acho que eu já ensinei Aqui em alguma aula Você vai botar o dedo Três aqui Casa sete E dedo Casa sete Corda quatro E dedo dois Casa três Corda seis Aí vai tocar Tudo solto, ó Depois a gente vai tocar Vai fazer um slide De Si Até Dó sustenido Vai tocar a notinha Mi E Lá Ó Aí fica E aí termina Aí repete de novo Lento 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 O primeiro O outro O outro Bem simples, né? Então essa foi a aula Que eu apetei Para estar ajudando vocês Então eu estou trazendo Coisas de pessoas avançadas Estou passando De maneira simples Intermediária E avançada Para vocês Espero que esse vídeo Tenha ajudado você Compartilha O único jeito De você me ajudar E agora É clicando no gostei E mandando esse vídeo Em um grupo de WhatsApp Para seu amigo Para ele estar aprendendo também Quer saber como são minhas aulas? Tem um link na descrição E no comentário fixado Se inscreve no canal Não se esquece não Todo dia que tem vídeo Todo dia tem vídeo Aqui no meio dia Sem corte Sem edição Você já conhece Sempre tento passar A verdade aqui para vocês Por isso que quando eu erro Quando eu tenho alguma coisa Eu não corto Eu deixo Porque é assim que a gente aprende A gente aprende errando Ninguém é perfeito Ninguém consegue Tocar tudo perfeito Uma hora a pessoa erra também Então deixa o like Se inscreve no canal Me chama aí no link Valeu Fui À 12 horas tem vídeo Fica ligado